Hoje o quadro Simples Assim vai falar sobre algumas regrinhas de etiqueta. Vamos responder algumas perguntas encaminhadas através de e-mail ou até que surgem no nosso e-mail em conversa com os amigos. A Júlia, lá do Bosque, pergunta o seguinte. Lina, adoro fazer festinhas em casa, mas como agir quando um convidado se excede na bebida? Gente, todo mundo sabe que bêbado é inconveniente, seja por excesso de gentileza ou por grosseria. Então, o importante é você estar preparado. Responda objetivamente ao que ele quer saber. Ou então, se ele for seu amigo, peça que ele saia da festa e ponto. E se não for seu amigo e a coisa estiver ficando complicada, simplesmente ignore a pessoa e fuja da situação. Cabelo em refeição. Quem nunca passou por isso, que atire a primeira pedra. Uma tremenda saia justa. E o Erivan pergunta sobre o assunto. Uma vez encontrei o cabelo na comida. Como agir nessa hora? De forma alguma você deve incomodar o seu anfitrião com esse constrangimento. Simplesmente procure discretamente trocar o seu prato. Já no caso de restaurante, a situação é outra. Procure um métrião, mostre a situação e exija que seu prato seja trocado. A pergunta é da Joelma lá do Green Garden. Tenho memória fraca. Esqueço o nome das pessoas. Um horror. Socorro. Bem, Joelma, a melhor saída é falar a verdade antes mesmo de começar a conversa. Desculpe-se e diga que não se lembra o seu nome. A desculpa de memória é péssima. Para nome, é uma desculpa desgastada. Assim como é tratar as pessoas de querida, amiga. Simplesmente pergunte o nome e continue com a conversa bem agradável. O que fazer quando algum espertinho entra na sua frente depois de horas esperando na fila? Pergunta do Disney lá do Conjunto Tucumã. Apesar de inadmissível, os consultores são unânimes. Nada de barraco. Aliás, em nenhuma situação vale o barraco, gente. Reclame educadamente com o próprio fura-fila. E se não resolver, procure o gerente do local. Bem, este foi o quadro Simples Assim, aqui do programa da Jô, no oferecimento da Lotus Cerimonial. Se você tiver alguma dúvida, nos escreva. O e-mail é lotuscerimonial.com.br Até a próxima oportunidade. E agora, para conferir todos os melhores momentos do Rio Branco Country Festival, com Carlos e Jader. Vem com a gente. Música Música Rio Branco Country Festival, a grande atração da noite, Carlos e Jader. Olha, é a primeira vez que vocês se apresentam assim aqui em Rio Branco? Porque eu sei que a dupla é criana, né? É a primeira vez. Sério? É, é. Há muito tempo atrás, uns 20 anos atrás, a gente molequinho, né? Oito, dez anos, cantava, mas nada de sério mesmo. Então, de fato, é o nosso primeiro show na nossa casa. Oficial, né? Oficial aqui. O primeiro de muitos, eu espero. Onde a gente passa, a gente leva o nome de Rio Branco, o nome do Acre, onde a gente nasceu. Pra quem não sabe, a gente morou o ano, a vida inteira, até os 17 anos, na estação experimental. Rua Vital Brasil, foi onde a gente nasceu, onde começou tudo. Enfim, nós estamos muito felizes de estar aqui. Eu agradeço pelo carinho de vocês, eu agradeço pelo carinho seu, de todo mundo. A gente está muito feliz. A ansiedade é grande. A gente já tocou pra milhares de pessoas. Música Olha aqui o look do menino. Demorou quanto tempo pra fazer esse tupete aí? É por isso que a gente estava aguardando vocês tanto tempo aqui. Eu tive que falar, quantas horas? Quanto tempo? Se eu tiver que falar que eu comecei a arrumar uma e meia. Meia? Eu acordei, estava ligando no meu quarto e eu não acordava. Onde é que vocês estão residindo hoje? Goiânia. Goiânia. Desde que a gente foi embora, né? Moramos em Porto Velho, três anos. E depois fomos embora pra Goiânia, onde a gente mora até hoje. Eu observei que no repertório de vocês tem algumas canções ali bem apimentadas, provocativas, né? Fala um pouquinho das composições. A gente, no nosso disco mesmo, a gente tem muita canção. Mas no show, a gente, eu acho que tem duas músicas mesmo, só nós. O resto são canções que a gente gravou de outros compositores. Mas o repertório é bem pra cima. A gente não deixa a galera parar nem um pouco. A gente canta desde a música, desde o pagode até a música internacional, que é o que tá rolando aí, que tá na boca da galera. A gente canta desde a música, desde o pagode até o pagode até o pagode. A gente canta desde o pagode. A gente canta desde o pagode. A gente canta desde o pagode até o pagode. Foi, 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 foi não foi, não foi, não foi, não foi, se esta feira terminou, foi, 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 não foi, não foi, não foi, se esta feira terminou. Estão solteiros? Como é que é a história? Eu casei em Goiânia. Você, conta a história. Eu tenho dois filhos em Rondônia, você vê, eu rodei o Brasil inteiro e encontrei um rondoniense em Goiânia A gente que morou três anos lá também, em Porto Velho, né? Legal, me fala aqui das oportunidades que vocês tiveram, quem vocês já conheceram, quem vocês tiveram a oportunidade de fazer parcerias Dessas duplas todas que estão por aí Hoje a gente, graças a Deus, podemos dizer que somos amigos de todos eles, muitos deles crescemos juntos Um exemplo disso, se você tem uma ideia, nós tocavamos em bares, nós e Jorge Matheus tocavamos em bares Éramos concorrentes dos botecos de Goiânia alguns dias O próprio Gustavo Lima, que é um grande amigo nosso, que ele teve com a gente em Goiânia E falou que esteve aqui, falou do Carlos e Jato Entendeu? Então, a gente tem muitos amigos, grande parceria, projetando o sexto DVD, onde vai vir outras coisas legais aí E cogitando a possibilidade de gravar esse DVD em Rio Branco Você é o que eu quero e eu não vou te amando Eu não tô nem aí do que os outros vão dizer Porque a gente sempre me tem que nada a ver Eu sinto um palco, eu não sinto pra você Dizem que eu não peço, só me devo em confusão Queremos afastar e acabar com o nosso amor, tirar você de mim Com o nosso amor, os que eu vou ouvir Queremos afastar, tirar você de mim Muito obrigada pela presença, sucesso Turma, a gente tá aqui sempre na torcida por vocês Valeu, tá? Obrigado, obrigado Música E por hoje é só. Encontro agendado para o próximo domingo às 10 horas da noite em ponto aqui na tela da Band. Não esqueça as nossas reapresentações todas as segundas ao meio-dia. Também para todo mundo através da nossa homepage programadasjocos.com. Obrigada pelo seu carinho e audiência. Um beijo. A gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau.